Eu sou Eduardo, eu sou Eduardo de Bittencoach Melha Flores, você está aqui no meu canal Legado de Ideias e eu tenho, assim ó, estou botando aqui no meu Legado de Ideias um programa que eu acho fora de sério é do Story Channel, que é o Trato Feito. É um dos meus programas predileto, é um programa que bomba de conhecimento e assim ó, tem um legado histórico muito forte. Acompanha aí que eu vou dar mais umas dicas aí sobre esse canal e sobre esse material. Escreve aí e acompanha a gente, que esse material assim ó, é imperdível, cara. Quem está chegando aí, quem está afim de curtir, esse material é imperdível. Esse com certeza é um dos mais top 10 que eu podia achar para oferecer para o meu público. Sejam bem-vindos ao canal, eu tenho, assim ó, o prazer de estar oferecendo para vocês um dos conteúdos que eu acho mais bacanas que eu podia encontrar na internet. É um conteúdo, assim, muito de primeira que é o Trato Feito. Ele faz parte lá do Story Channel, né? E é um conteúdo muito completo, assim, para quem quer aprender, assim, sobre o legado de história e coisas relacionadas à história, de acontecimentos. Coisas, assim, por incrível que pareça, existem muitas coisas, assim, que são pequenas coisas, assim, como materiais como uma arma, como um brinquedo, como uma revistinha, como um pôster, como invenções, coisas que relacionaram, assim, muita influência dos nossos dias de hoje e a épocas, entendeu? Eu acho muito legal porque tem um material muito amplo e ele não é só um seriado, uma série, assim, de compra e venda. É uma coisa que te arremete a aprender sobre coisas e fatos históricos e coisas que aconteceram por coisas pequenas, tipo assim, como é que eu posso dizer? Eu aprendi, no caso, muitas coisas sobre armas, armamentos, assim, e armamentos que influenciaram, fizeram parte de guerra, fizeram parte de batalhas, sobre gibias que foram criadas que eu nem sabia, relacionado à história até do videogame, minha história de cinema. Eu aprendi até como se desmonta uma espada de samurai que até então eu não fazia a mínima ideia, entendeu? E, cara, é um vasto mundo, né? Se tu for pegar todo o material que tem, do que tu realmente vai ficar sabendo, entendeu? Vendo os capítulos e tudo que tu vai aprender em relação a dinheiro, em relação a moeda, e tudo tem a ver com os acontecimentos de várias épocas, entendeu? É um legado, assim, de conhecimento muito legal, muito amplo, assim, pra quem gosta de conhecimento, né? Pra quem gosta de... Eu disponibilizo aí pra trocar... Eu adoro passar conhecimento pras outras pessoas, entendeu? Eu acho uma coisa muito bacana. Eu acho que é muito legal tu poder saber que tu vai agregar a vida de muitas pessoas e saber que tu vai estar buscando, assim, um conteúdo bacana, assim, pra poder oferecer pros outros. E tu aprende bastante. Então tá, pessoal, segue aí meu canal, te inscreve, quem quiser apoia a gente aí. A gente tá fazendo um material, assim, tentando dar uma visão, assim, muito bacana, assim, de conhecimento pras pessoas. Então, por isso que eu botei o nome de legado, de ideias, né? Se quiser apoiar, apoia a gente, porque eu tô, assim, amadurecendo ainda a ideia de uma coisa que eu quero que cresça, entendeu? E vire uma coisa muito bacana. Mas pra disponibilizar pra todo mundo, tipo, o acesso às coisas que eu acho que as pessoas têm que ter. Eu acho que não tem coisa mais importante do que o conhecimento. E eu acho que é muito bacana tu poder passar isso aí pra todo mundo. Independente de quem for. Independente da sua classe social, independente da sua religião, independente da sua opção sexual, ou o que for. Eu acho que conhecimento é uma coisa que, eu acho que todos nós temos que ter direito, entendeu? Independente de qualquer coisa. Eu espero que todos curtam aí, que todos aproveitem, assim, todos os materiais que eu vou disponibilizando aí. Pra todos vocês, assim, que seguem aí, me assistem. Todos muito obrigada aí. E apoiem o canal, que eu vou tá criando um material bem bacana e bem sincero, assim, pra todo mundo. Que eu acho que eu vou deixar meu legado aí, pra todo mundo. E a longo prazo é isso que eu quero fazer também da minha vida. Falou, pessoal.